Começooou! Vamos nessa! Começooou! Baniram o 6 do Jackalove agora, mano! É... O Jackalove não, do Gabo, né? Ah não, pera, eles... É, eles baniram. Tem que trocar a tela aí, produção! Valeu! Boa! Nossa! Ah, ele não pode jogar Dione, né? Nossa, esse Cork aqui tem muito valor, mano! Ó, tem Tristana? Tem! Ué, tem Tristana! Será que o Kremi não joga? Não, impossível! Não só joga como ele é bom de Tristana! Pô, porque era a first pick Tristana aqui do Scout! Com certeza! Acho que era Bud Tristana e first pick Cork, né? Que legal também! Caralho! A LNG baniu três campeões que eles usaram! Tipo assim, se a gente ganhou com esses picks... É que eles são roubados! É que eles são roubados! Não, mas com certeza... Com certeza o Rumble, ele é um boneco... É o Rumble roubado! O Rumble é extremamente bizarro! O Rumble é extremamente bizarro! Tem que fazer Norte! Meu Deus! Nidalee sem setup até agora, hein? Nossa! E o jungle de engage da LNG com Nidalee vai ter que ser tipo Hell, tá ligado? Sim! Mano, já deu tese aqui já no draft! Aqui já deu tese já, mano! Já deu tese! Depois desse jogo estou pronto pra correr meia maratona, muita adrenalina! Nossa, eu tava com sono, filho! Esquece! Não é fácil pra ninguém, filho! Meu Deus! O Rumble foi nefado nesse patch que eles estão! Não foi nefado, não! Foi nefado já no live, o Rumble? O que? O Rumble é fiel ou não, né? Não! Acho que não! Eu acho que os suportes são com muito tunnel vision para o Rumble, velho! Tem jogo que às vezes tem um item tipo assim, uma solar é boa... Que um KAD é bom e os KAD são muito bons! Os caras estão tentando tunnel vision para o Armog! Tá rolando um pouco disso aí, tem que ficar ligado! Não é! Mas o Armog tá realmente muito fora da curva! Não é fiel ou esse draft na RPL? É sim! É sim! O game é meio que o Zeca chinês, é isso aí! É isso? Joga muito bem de Ione, Syla, essas paradas assim! Pô, gosto do EZ aqui, hein, pro Jack Love! O que eles tem aqui para dar engage? Jhin! Jhin legal, para dar um follow-up maneiro! Pegar um Jhin o quê? Jhin Hell? É, acho que vai ter que ser Jhin Hell, né mano? Dá para jogar de Jhin Brown aqui contra a EZ, né? Zero eu acho muito ruim, velho! Zero e Hell então vai ser, né? Alistair é bom também, não? É, pode ser um Alistair Blind, né? Pode ser Alistair mesmo! Vai ser ela com o cavalinho dela lá! Vai tomar um Alistair agora, né? Provável! Alistair do meio! Ah... Hã... É, guys Será que meu avô tem 1,34m? Será que tem? Mano, eu não vejo a Tess perdendo esse jogo aqui nem por nada Também não vejo, não Também não acho, não Vai que baixa os melhores jogadores do mundo no time Que nem no jogo passado Nossa, aquele arreguinho do último jogo foi doideira, velho Que loucura Tinha um outdraft no jogo passado, né? Isso não tem, não Não é Não, não, não Nudão, Ace, será que meu avô tem mais de 24 netos? Não lembro 24, dog Esse aí tá sonhando Esse aí tá sonhando e não tá pouco Ai, ai, vem Meu Deus A galera dos antigos fazia muito filho, né? É Vocês têm muito primo? Não Caraca, mas tem umas, isso é muito comum, né? Tem umas vozes aí Que, mano, tem 12 filhos Você tem 12 tios Não, 11 tios É bizarro Pô, pior, agora acho que eu tenho bastante Deixa eu fazer as contas Morreu Eu achei Ai, que coisa boa Que coisa boa Ai, que coisa boa Ai, que coisa boa Dudu, você tem voo anão? Não, não tenho não, guys. Cuidado com isso, rapaziada. Cuidado com isso. Cuidado com esses avôs anão aí. Já rolou um tradezinho mid. Caraca, achei que ele ia pular, pô. Por que ele não pulou? O creme. Não faço ideia. Pô, tava sem eu, cork. Level 1? Não, ele pegou depois ali. Dá pra ter dado um beijinho. Caraca, o exe tá de gota aqui. Que tranquilinho jogar lane, mano. Pode spamar aqui, que não muda nada. Posso ver que ele ia dizer, como sabe de gota, se ele vai explicar muito mais cedo que normal. É, é, é. Morar a mana. Ai. Toma. Jogando bem, velho, tio. Dudes, ganhou chove nas cartinhas? Mano, tem um negócio que, tipo, eu não sei se o teu chove é a melhor versão dele. Mas se você quiser ver se é a melhor, bota lá. Barra, transfer, espaço, chove, espaço, dudes the boy. Aí cê vai testar lá, ver se é o melhor chove. Maldade, Doug. Eu nem tô jogando, guys. Eu nem tô jogando. A adrenalina abaixou, né? Ele quer te deu uma canseira. Tem uma caladinha agora. Ih, eu tô... Como é que é? Tá chambado, tá chambado. Esqueci o nome, velho. É tipo, quando cê... Anestesiado. Descanso pós-esforço, tá ligado? Minha psicologia tem o nome assim. Quando você se esforça muito, depois cê dá uma... Dá uma descansada. Como é que é? Quando você se esforça muito, depois cê dá uma... Ah, cansado. Eu sou da tropa desse aí, mano. Mas acho que é outra coisa. Eu, ah... E dog. É esse mesmo. Eu sou dessa tropa aí também. Aí, aí. O Zic é bom de Jackson. Um joguinho bem calmo, mano. Bem tranquilo. Mas é aquilo, né, velho? É TES, né? É TES. Eles têm bastante... Spike. Oh, mas olha... Olha o negócio que é interessante. A... A LNG tem duas abatedoras, mano. Vão ter um Spike de Gold aí bem... Bem grande. Uau. Core Key Zero. Vamos ver. Você vai se vai se pagar as abatedoras aí. Cara, o que é isso? Sério, o chat se perde, mano. Toga do Jacky Love. Mais um Jacky Love. Não erra, puta. Ele é guiado. Agora resolveu jogar bem. Jacky Love, né? É. A TES é troca o campeão da China? Não. Troca o campeão da China e a BLG, né? É a BLG ou a JDG? Eu não sei. Quem que jogou na MSI aí? É isso. Tenta lembrar aí. Foi das duas que foram para o MSI. Quem? JTG e a BLG. Pô, a TES jogou em MSI não contra a Loud? Então, foi as três, então? Foi o MSI? Sei lá. O cara perguntou quem ganhou. Foi Billy Billy, pô. Foi Billy Billy. Não tava certo, não. Falei Billy Billy. Ah, não é meio, cara. Tá desde as três da manhã, hein? Guys, split passado, split passado, eu não acompanhei a LPL. Isso. A gente tá acompanhando. Calma aí. É isso aí. É isso aí. Calma aí. Também sou filho de Deus. Esse jogo das três da manhã machuca. Não, o jogo que machucou foi o último jogo aí, pô. Esse jogo que machucou. O restante eu tô um pouco me fudendo. Seu bebê chora e a mãe não vê, né? É esse que foi. Tadido, cara. Ai, ai. E a tropa acordando agora, domingão de manhã, né? Bem tranquilinha, tropinha. Quem aí tá indo pra igreja agora? Tá, que duro. E o mundo indo pra igreja, o outro falou que já voltou. Legal. Nossa, ele acertou o quê? A planta? Caralho, sabe o que eu acho que eu vou fazer hoje? Acabar essa série? Vou na padaria lá e comprar um frango assado de padaria, velho. Nossa. Ih, aí, aí. Morreram? Ah, trolou, mano. Trolou, Scout. O Scout poderia ter flechado por fora do ult das airas, que ele matava, velho. É. Essa LNG tá buscando o jogo, hein? Tá, mano. Tá, eles não são bobo, não. Será que tem um mundo que eles estão dando 2x0 aqui? Ah, acho que pelo... Pelo drastic, não, mano. O comentário do cara, eu me recuso a morrer antes do Aliquete. Que isso, pô. Franco de padaria não é saudável, não? Chequeiro, velho. O padaria é bravo, mano. O padaria é mais suave, mano. Você escolhe ainda aquele de baixo, né? Que fica caindo a gordura toda em cima dele, tá ligado? Que é uma delícia. Cara, eu não quero pegar o leite. Nunca te peguei o leite. É melhor, velho, velho. É, tá mais suave, ele. Pô, Ericete, acho que eu vou nessa também, mano. Vou procurar aqui um frango de padaria, velho, pra almoçar, velho. Porra, é bom. Eu até pongo um compro, velho. Com uma farofinha, tá ligado? Aquela batatinha, aquela batatinha. Aquela batatinha. Como é que é o nome daquela batata? Nossa. Lá embaixo, ó. É... Caralho. Essa batata é sacanagem, velho. Ela é boa, meu. Esqueci também o nome dessa batata. Eu também esqueci. Inglês, é inglês, é inglês. É verdade, é inglês. Por que tem que ser de padaria? Porque frango de... Desses frango assado é de padaria, não? É de padaria, é. É, pô, vocês compram frango assado onde? Eu compram frango assado. Eu compro uma padaria. Eu compro uma padaria. Tem outro lugar que vende frango assado. Aquelas maquininhas lá que ficam soletando. A Soghi também faz. Mercearia. É, então, mas, pô... Que é famoso em padaria, né? É. Nossa, eu vou lançar um desse, tá? Ai, meu Deus do Rengo. Olha aquele lá me zoando, mano. Ele só apertou S, mano. Calma, meu Rengo. Tchau. Eita. Prangassaro só pressa na brasa? É nada, pai. Galeta é muito bom também. Partezinha rolando, o Weiwei quase morreu. Ih, tinha... Nossa, Weiwei. Pô, na Raul deu um ranking com o MVP. Hum, nada deu melhor, hein? Nossa, o Meiko, mano. Nossa, creme. Nossa, Scout, meu Deus. Caraca, alto nível, mano. Que que o Galah fez ali também? O Meiko deu um flash Q ali, amassou o Galah, pô. É, ele pulou pra frente, tomou flash Q, nem jogou, não bateu barra, não bateu nada. Nossa, o Dekelou tá de trinde já. Que isso. Sorte que de Ziggs ele não faz isso, mano. Hum, é. Olha a Zeri, mano. Repara na Zeri depois, guys. Pô, o Meiko... É, na frente da lança, velho. Tem, é. Olha, olha, olha o Galah, olha o Galah, olha o Galah. Olha o Galah, olha o Galah. Pulei! O tempo! Nossa, mano, que isso. Nossa, mano, o Kreme foi espancado. O Kreme jogou muito, né? O Kreme jogou muito. Ô, o Meiko joga demais, mano. Sério mesmo. Se tu comparar, tipo, o Meiko, que é um jogador muito antigo da RPL, com o Ming, que também é outro jogador antigo, o Meiko, tipo, parece, é, sei lá, mano, é quatro vezes melhor que o Ming, pô. Tipo, o Meiko, ele é muito insano mecanicamente, tá ligado? E ele deve ter, tipo, 28 anos já. Sim. Só um tem words? É, mano, só um tem words. Não. O Meiko tem words e MSI. E MSI. Cara, é bom. Uma porrada de RPL, velho. Deve ter umas 5, 6 LPL aí. É. Mas o Ming também é muito referência, tá ligado? Os dois são muito bravos. É, com certeza. O Ming tem 3 MSI, inclusive, né? Pô, 3 MSI não é... Não é fica bosta, não. Pegou o Shaul, o Shaul também tem, mas, pô, o Shaul tá uma merda agora. O Shaul tá Shaul, né? O Ming também, o Ming também. O Ming tá tão ruim com o Shaul, velho. É, e o Shaul, pô, tá naquele time chumbado lá também, né, da Weibo. Tá doido. Mas ele é o chumbo, né? Não, não. Calma aí, o chumbo é o Tarzan, não? Não, acho que é mais ele. O que é isso, cara? O Tarzan é full força, pô. Não, ó, o maior chumbo é o Brief, pra mim. Depois é o Shaul. O Brief? É, com certeza. Não, pra mim é Tarzan e Shaul, pô. O Tarzan tá jogando muito. O Brief fica caindo, velho. O Tarzan, o Tarzan, ele é o segundo melhor. E não é porque ele é bom, é porque os outros são horrorosos. O Crisp tá jogando muito mal, o Brief tá horroroso, o Shaul parece uma criança jogando no mid. E o Light é refém. E o Light é bom. É, o Light é tudo bom, assim. Mano, tem um cara no chat falando assim, demite o Waces, tem uns... Tomou ban agora. Ele tá desde as três da manhã, o Breno Maluco, meia nove. Ele quer muito acabar de ralas. Cara, eu gosto de você, velho. Ele gosta. Sai do fake, caos. Sai do fake, caos. Caralho, mano. O cara tá desde as três da manhã, velho. E capotaram, coitado. O cara nem dormiu, né? Pra continuar. Isso, daí o Breno Maluco tá muito insano. Eita. Isso, vaza mesmo que o creme chegou. Guys, não sei quem é esse Breno, mas de qualquer forma eu tô bloqueando o Minerva. Pra evitar qualquer confusão, tô dando um bloque no Minerva aqui. Exatamente. Semana que vem ele pede sua demissão de novo. Tomou um ban de você, mano. Deum. Ele morre, T-M9? Não, né? Nossa, guiltzinho, hein? Dois kites gols. Isso, Deus. Que é isso, Jack Love? Ele não para, mano. Ele não para. Olha os vídeos da Zéry, velho. Ele é bom, mano. Ele tá muito imoral, esse jogo. Ele vai estacar a manhã, mano, já já. Ele ia perder por osmosis, esse game aqui. Tá maluco, velho. Os caras são bons demais. O que é que o Jack Love é bom de Zéry, velho? Caraca, mano. Ele não para de... Ele não errou uma, pô. Ele não errou um quê? Ele é bizarro. Zéry, lembra muito o Titã, velho. Lembra. Agora que tu falou, mano, me veio na cabeça. Antes eu não tava me... Eu tava sabendo que ele parecia com alguém, mas não... Agora que tu falou, eu me toquei. Caralho, é o Tiana fogo certinho. Ah, que craque, velho. Que craque. Valei. B de... B de Aralto. Esse joguinho aqui tá muito tranquilinho pra minha tese, né, velho. 3k de gold na frente. Um drink na frente também. Que horas você belau? Meio de e meia, irmão. Meio de e meia começa aqui a live, rapaziada. Já fica ligado que hoje vai ser jogão. Segunda vitória do BRTT, tá? Tá porreto. E depois você belau o TNCS, irmão. Fica ligeiro. Não, ó, pro guerreiro... De verdade, o guerreiro que ele assiste desde a LPL, desde 3 da manhã, e assiste a LCS, esse cara, ele precisa receber alguma premiação, mano. De verdade, de verdade mesmo. Sério mesmo. O cara que assiste o jogo todo me manda DM, mano. Me manda DM. Semana passada teve um dia que eu fiz live aqui, né, das... Foi das 3 da manhã, da LCK, aí depois fui pro CBLOL. CBLOL, aham. Fiquei na LCS. A primeira série ainda. Meu Deus, hein. Ah, não, o TNCS eu vi um jogo e falei, gente, aqui eu vou vazar, velho, vou dormir. Guys, ontem eu fui dormir meia-noite, meia-noite, e acordei duas e meia. Nossa. Nossa, tá pior que eu. Fui dormir nove e meia da noite. Sabe por quê? Porque final de semana é o dia que a minha mina tá livre, né, que ela, tipo, não tá trabalhando. Aí ela fala, ah, vamos jantar, vamos no shopping. Aí eu, não, vamos. Aí eu vou no shopping parecendo um zumbi, assim. Vamos, né, tem que fazer, né, mano. É, foda isso aí mesmo, velho. Só que pra gente, assim, pô, fim de semana é a época que tem mais trabalho mesmo, né. É, é. Mais jogo e tal. Caralho, velho, que joguinho morno, hein. Não é acontecendo nada. Se não fizer, outro faz. Filho, vai no shopping comigo, filho. Faça essa LPL virada, mano. Vambora, vambora. É isso aí, meu. Ó, cara, eu sempre tô aqui. É isso aí, galera. Tem um pessoal que realmente, velho, vai dar as três da manhã à meia-noite. Não sei como, né. E no dia seguinte, três da manhã de novo. Não, hoje eu tenho que pedir desculpa aí pra rapaziada do chat, porque eu acordei às três, fiz o primeiro jogo e eu falei pro Ace Ace, preciso dar mais cansada, porque senão o papai vai desmaiar. O Ace aí, salva de palmas pro Ace, mano. Fortalecendo muito essa LPL. E vai abrir live depois aqui do jogo, hein, gente. Tô não colando a live do Ace aí. Exatamente. A gente falando e o Ace nem tá, não é. Ah, não, mas... O Ace não tá, mas ele vai se sentir, ele vai se sentir querido. Boa. Tem um Breno na live e mil... Tirando Breno, é. É, e mil pessoas que gostam do... Mil não, né. Oito mil pessoas que gostam do Ace. Agora o Breno tem alguma coisa aí. Agora o Breno, o Breno não gosta. Gente, o Breno não gosta. Barão mágico para balão vermelho, responda. Inimigo há doze horas. Inimigo há doze horas. Seu lugar era no museu. E aquilo lá tá só assim agora. Tadinha das falas... As falas do EZ não... Mano, não senta na mesma mesa do que a do Cork, velho. É. A do Cork é, mano, elite do áudiovisual do... Do... Da comunicação. Tem o barulhinho do câmbio, né. Tem o radinho, o Nextel tocando. É. O Cork usa Nextel, mano. O Nextel. Ou no Rio que tem muito disso, né. Ah, não tem mais não. Tem mais não? Não. Não, acabou o Nextel. Vendeu pra claro. Eu lembro que eu fui, sei lá, uma vez numa praia, sei lá, tipo assim, buzzi e os caras usavam isso pra caralho, te ligaram? Alô, voltei. Pra se falar um com o outro, assim, se comunicar, né. Eu tava ouvindo vocês falarem. Eu tava na cozinha. Obrigado. Boa, gente. No, pô, no auge, assim, caraca, o Rio de Janeiro era lotado. Pô, não gastava, né, tipo, era de graça a ligação. Pô, muito roubado, pô, né, porque era caro. Ó, Dudão, olha que comentário legal. Senta no PC, eu vou ler aqui, tá? Rasdol, utilizador suspeito a monitorizar. Ô, Dudão, Aces é pica, só é ruim na gameplay. Ponto. Rasdol já ganha de vários aí sem citar nomes. Dois pontos. Sai do fake, Breno. Breno fake, Breno maluco. Breno criando 80 contas. Inimigo às 12 horas. Mano, o EZ tem, tipo, dois itens e uma BF, a Zed tem uma Static e uma Dagger. E um sonho. E um sonho. Mano, de zero a 10, quanto vocês gostam de Nutella? Eu não gosto muito, não. Também não. Pô, boto num 3 aí, Lice, pra 4. Sério? Não, mas nada demais, assim, né? É, nada demais. E se parar de desistir, eu nem vou notar. É, não, tipo, é gostoso. É fato que é gostoso. Mas, assim... Não é minha, não é minha. Pra mim é um 10 sem pensar duas vezes. Nossa! Calma, toma, toma, toma. Mais ou menos. Relaxa. O pecado dele, Creme, ele também tem família. Tristana é balanceada. Boneca é o ADQ, o maior assassino que tem do jogo, pô. Nutella com pão de queijo? Eita, dog, isso aí... É forte, é forte. Deve ser forte. É a tecnologia aí, ó. É igual o pão de queijo. Eita, peraí. Todo mundo querendo pegar o cacete ali não vai rolar, velho. Eita. Mano, o que eu gosto, velho, eu gosto de feijoada, um churrasco, tá ligado? Uma cerveja. Uma cervejinha. Um torresmo. Pô, eu sou mais desse tipo de comida. Eu era muito do doce, mano. Mas eu mudei meu paladar. Hoje eu sou muito mais na comida salgada, tá ligado? Gosto muito, velho. Mas por que você mudou? Uma linguiça, eu gosto da linguiça também. Não, não. Acho que foi ficando mais velho, mano. Mas assim, eu amo de paixão comida agridoce, tá ligado? Misturar salgado com doce. Amo. Eu não gosto. Nossa, eu amo muito. Tem um frango coreano, que é aquele frango com aquele sweet chili. Nossa, tá maluco, papai. Eu me acabo. Eu passei a perta na Coreia e isso é um dos motivos, né? Tinha muita coisa que era doce lá e eu não curtia. Eu gosto, eu gosto dessa mistura. Farofa de ouro com banana é muito bom. Costella barbecue. Nossa, eu amo muito. Não, eu não gosto muito de barbecue também, por causa disso. Eu gosto, eu gosto do agridoce, mano. Você gosta de barbecue, é o limite que eu gosto, que eu curto. Que aceito, tá bom? É, consigo gostar, consigo ter prazer comendo. Agora, mais que isso aí, eu já não vou. Mano, mano, aquele queijinho com mel. Aquele queijinho quale com mel. Um queijo com mel é bom, é. Nossa. Aquele dadinho de tapioca. A menina tem muito melaço, né? Dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Bom também. Puta que cara. Ó, Ericete, você ainda foi pra Coreia. Eu sou cara, eu tenho zero afinidade com pimenta. Eu vou sofrer muito lá, se eu for um dia? Não é nada, não, tá de boa. Vou cair matando a pimenta lá, tranquilo. Mano, ou é pimenta ou é doce. Não tem outro tipo de sabor, tá ligado? Mas o que é doce? Ele tem pimenta? Às vezes também. Ah, é, falou. Mano, o... Ou é sem sabor. O churrasco, a carne bovina do churrasco coreano, ela é um pouco agridoce, tá ligado? Ela não é salgadona. É, não tem muito sal, assim, mas assim, dá pra você comer... O churrasco, por exemplo, você consegue comer com sal e tal, mas a parada é que é caro pra caralho, né? A carne lá é muito cara na Coreia. Eita, pô, só daiva aqui é isso, mano. Lá é mais carne de porco também, não? Sim, tem bastante. Mas assim, lá você aprende a pedir uns pratos, assim, eu comia muito bugogui, né? Que é tipo uma sopinha de carne, aí eu pedia sem pimenta. Bugogui é bom, mano. É, aí tem aquele topoqui, que parece um loco. É, o macarrão lá, né, tipo macarrão de arroz. Mano, quando eu comi, velho, tava eu e o Biel. Ó, o Biel pediu essa parada, velho, o negócio tinha gosto do inferno, velho, de pimenta. É muita pimenta, é muita pimenta. Era muita pimenta, mano. Tipo, eu morrer, velho. O jogo acabou aqui, né? A gente tá falando aqui, jogando. Ah, o jogo tá acabando, pô. Ó, ó o cacete. Nossa, o cacete pegou a gala e não solta, mano. O gala. Eita, cara, o Mumeko tá jogando, tá, nesse game aí de Alistar. Ah, jogou muito. Eita. Mataram a Tristaninha. O EZ fala muito? Tá livre, né? Ainda tem Flash Tris. É, tem muito Minion na frente, tava meio difícil pra ele bater. Aí ele bate ainda. Morreu. Nossa, matou. Jogou muito. Ah, que dó. Flash Tris. Acabou o jogo. Vambora. É isso. Ai, ai, ai. É, ó. Teste, teste, teste.